Música O repórter setorial está de volta. O Slow Food é um movimento internacional que reúne pessoas apaixonadas por gastronomia. Celebra o alimento de qualidade e o prazer da alimentação. O conceito ganha espaço e atrai cada vez mais adeptos. O Brasil é o país da América do Sul que mais consome fast food. O principal problema são os prejuízos para a saúde. Nós associamos o fast food só com as lanchonetes, no shopping. Na verdade o fast food é comer rapidamente. Eu posso estar em casa e comer rapidamente, comer coisas que não sejam adequadas. Por exemplo, eu vou comer uma lasanha congelada, não deixa de ser uma alimentação fast food. Isso compromete a qualidade alimentar, compromete também a questão do peso. Porque geralmente esses alimentos são ricos em gordura, em açúcar, então traz muito prejuízo. Para ir na contramão dessa pressa toda e do consumo de fast food, surgiu o movimento Slow Food. O conceito parece novo, mas ele foi criado em 1989 na Itália e hoje já está presente em mais de 160 países. A ideia é prestar atenção no que se come e tentar levar uma vida mais saudável. É o que este restaurante em Bauru se propõe a fazer. O ambiente foi pensado para ser o mais aconchegante possível, para que o cliente deguste a refeição com calma e se sinta tão à vontade como se estivesse em casa. E ainda conta com outro diferencial, é vegetariano. O Slow Food também valoriza o meio ambiente e a oferta de produtos regionais. Por isso, 90% dos alimentos do restaurante do Rodrigo são orgânicos e vêm da agricultura familiar local. Dos corredores do estabelecimento vem o tempero das receitas. Por lá também são cultivadas frutas e outras plantas que deixam os pratos ainda mais fresquinhos. Você compra uma cenoura que acabou de ser colhida, você come essa cenoura. Ela tem muito mais vida, muito mais sabor de uma cenoura que veio a 100, 200 quilômetros de distância. Ambiente aconchegante e comida saborosa conquistaram a Jaqueline, que vem almoçar por aqui todos os dias. A gente procura, além de uma alimentação para o corpo, uma alimentação para a alma. Então, essa comida é uma comida afetiva. Para quem quer tentar levar uma vida mais calma, pelo menos em relação à alimentação, a nutricionista dá algumas recomendações. O ideal, se for para casa para comer, é que tenha sempre o pré-preparo, que é isso. Ontem eu tive tempo para cozinhar, então sobrou um pouquinho para hoje. Então, a programação, o planejamento. Se eu estiver na rua, mesmo que eu opte por um restaurante por quilo, que seja, que eu escolha alimentos ali adequados, que eu possa sentar com tranquilidade e ter um tempo. Então, a gente tem que buscar o Slow Food, mas nem sempre a gente consegue 100%. Não é para todo mundo, a gente entende isso. Mas o que eu posso fazer dentro desse conceito, eu tenho que buscar. A Prefeitura de Guaratinguetá está com as inscrições abertas para um concurso público. São 25 vagas, além da formação de cadastro reserva para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições devem ser feitas até às 12 horas do dia 8 de agosto pelo site do Instituto Excelência. A taxa varia de R$ 20 a R$ 50,00. E as provas estão agendadas para o dia 20 de agosto. As vagas disponíveis são para agente comunitário de saúde, técnico em enfermagem, enfermeiro, auditor público interno, nutricionista e médico. O salário, dependendo da função, pode chegar até R$ 11.687. Segue o repórter setorial. Gisele Ferri volta com outras notícias da nossa região. Olá! Dia 1º de agosto, às 9 da manhã, o Shopping Popular de Itaubaté será inaugurado. O prédio conta com 136 boxes ocupados por ambulantes que atuavam na Praça Dom Epaminondas e proximidades. A obra teve um investimento de aproximadamente R$ 3,2 milhões. O pronto-socorro de Pindamonhangaba passará por obras de reformas de adequação. Segundo a Prefeitura, todo o prédio será reformado e terá seus ambientes internos readequados. O pronto-socorro é administrado desde maio deste ano pela Organização Social ABBC, Associação Brasileira de Beneficiência Comunitária. A previsão de término da obra é para o primeiro semestre de 2018. Veja agora como fica o clima em algumas cidades da nossa região. Como podemos compreender a escala de prioridades? Tomar decisões, fazer escolhas durante o dia. É sobre esse assunto que José Carlos Cataldi conversa com o professor Felipe Guerra na entrevista de hoje. Você já imaginou quanta má vontade tem contra si mesmo na hora de realizar um sonho, fazer alguma coisa, estabelecer uma prioridade? Ah, não tenho tempo. Pois olha, meu velho pai, que era uma pessoa muito sábia, costumava dizer para mim, professor Felipe Guerra, o tempo, perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo o tempo tem. A gente tem que saber fazer o tempo, estabelecer prioridades. E é isso que traz o senhor aqui hoje. Tudo bem? Uma satisfação tê-lo conosco? Tudo bem, o prazer é meu. É assim mesmo? Exatamente. A gente pode fazer o tempo, mesmo não tendo o tempo? Pode sim. Um jeito simples que eu gosto de explicar sobre o tempo é que antigamente as pessoas acordavam mais cedo, bem mais cedo, e dormiam bem mais cedo também. Então elas utilizavam o tempo da melhor maneira possível. E hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Só que hoje nós temos uma carga diária muito maior. Havia até uma expressão que o pessoal falava muito, os antigos, né? Dorme com as galinhas. Exatamente, exatamente. Dormia mesmo. Hoje nós não podemos mais dormir com as galinhas, porque nós temos muito mais coisa para fazer. Mas isso quer dizer que eu tenho que dormir menos? Isso quer dizer que eu tenho que deixar de fazer algumas coisas? É claro que não. Nós temos que administrar bem o tempo. Administrar como? A primeira coisa a se fazer é elencar prioridades. O que eu tenho que fazer primeiro? Por que eu tenho que fazer primeiro? E quando eu tenho que entregar determinadas coisas? Eu entendendo como isso funciona, eu consigo aproveitar melhor o meu tempo. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Você tem um dia, eu tenho um dia, e nesse um dia cada um vai aproveitar da melhor maneira possível. Verdade. Não é? 24 horas. Para cada um. É. Então, por que você consegue fazer mais coisas do que eu? Alguma coisa está errada. E tem gente, eu acho que aí em casa você deve ter alguém aí que faz isso. Coleciona um monte de coisa inútil, né? E deixa de ocupar-se com coisas que realmente deveriam estar relacionadas nessa lista de prioridades. É bem engraçado porque o que eu mais escuto como reclamação é que eu não tenho mais tempo para a família. Eu trabalho tanto que eu não tenho mais tempo para a família. Porque hoje, quando nós saímos do trabalho, ele não fica lá. Ele vai com a gente. Se a gente tem um notebook em casa, a gente vai usar o notebook para resolver coisas do trabalho. Eu tenho o celular, eu estou ligado constantemente, inclusive em coisas de trabalho. E agora tem o tal do WhatsApp também. Nossa senhora, isso aí... Que apita toda hora. Toda hora. E aí você para de jantar para ir lá. A curiosidade... Não, e assim, inevitavelmente, eu acho que mesmo que você esteja em casa sábado, domingo, eu acho que 70% é trabalho. Você não vai deixar para depois. Só que quando você adianta um problema, você tira tempo de uma coisa que estava lá para você fazer. Um exemplo é ficar com a família. Essa coisa do WhatsApp está levando a um nível tal de fanatismo, se é que eu posso falar assim, que está viralizando na internet, o pessoal botando lá os PM do Rio, em vez de tomar conta da segurança, os grupos sentados fazendo toque no WhatsApp. Realmente, o cara atravessa a rua com o WhatsApp. É uma coisa que está roubando o tempo das pessoas também. Demais, demais. Você vê, hoje em dia, as pessoas, quando eu digo pessoas, as crianças não estudam mais, né? Ficam no WhatsApp. Podia estar brincando, estar no WhatsApp. Ah, mas o WhatsApp é brincadeira também. Não, não é. Não é brincadeira. A gente precisa entender que certas coisas, certas vantagens tecnológicas, podem ser usadas para melhorar a nossa vida. Mas a partir do momento que atrapalha, tem que parar. É uma coisa viciante, né? E a gente tem sites de autoajuda para várias coisas viciantes, para dependência química e tudo mais. Não sei, eu acho que isso aí é uma certa dependência também. Existe algum blog, algum site, alguma coisa que o senhor possa citar aí como exemplo para as pessoas aprenderem a ordenar a vida, a organizar, a estabelecer prioridades? É assim, buscando na internet, nós temos muita informação. Só que nem sempre essa informação que nós encontramos gera conhecimento. Então, tem que saber entender aquilo que a gente está buscando. Quando nós falamos de prioridades, de elencar prioridades, primeiro, não deixar por conta da mente. Ah, eu vou me lembrar, eu vou me lembrar. Não, anota. Anota, fica mais simples. Hoje em dia, só pelo fato de a gente ter uma cidade tão cheia de carros, às vezes, ir de carro até a cidade não vale a pena. Mas se você vai a pé e não anota onde você tem que ir exatamente, você perde muito tempo lá dentro da cidade. Tem que roteirizar, né? Tem que roteirizar, exatamente. Onde eu vou primeiro? O que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? Professor, a gente falou do WhatsApp, mas quais são os maiores inimigos da produtividade, além do já citado? É, tem uma... Eu acho que é o pior que nós identificamos, é tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, eu consigo. Eu consigo colocar a coisa no forno, passar roupa, consigo fazer um relatório, consigo entregar tudo. Só que isso perde a qualidade do trabalho. A partir do momento que não existe dedicação a um determinado trabalho, você acaba deixando a desejar nele. Então, faça um de cada vez. Faça bem feito. Então, elenque qual vai acabar primeiro, elenque qual o prazo é mais curto, elenque qual vai gerar uma produtividade maior. Aí você começa a criar certas prioridades e fazer da melhor maneira possível. Olha, isso aí é uma receita até para quem tem dependência química com o álcool, com coisa. Está lá num dos primeiros mandamentos. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Não é? Exatamente. E isso aqui o professor está passando para nós também, como para quem não tem dependência nenhuma também, mas que estabeleça um método. Eu vou pedir para o senhor aprofundar, então, esse caso dessas pessoas e mais outras informações na sequência da entrevista. Claro. Nós voltamos já com o professor Felipe Guerra. Ele é especialista em gestão estratégica de negócios, está hoje aqui nos ajudando a administrar o tempo. Já, já voltaremos. Seminário Internacional discute transformações no campo e na agricultura entre 1990 e 2015. Mais detalhes você acompanha com a gente no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto